O comércio da 44 já começa a sentir o reflexo da entrada do 13º na economia. Eu estive lá na região hoje de manhã para medir a expectativa dos lojistas. A pesquisa do Diese já informava que 33% das pessoas iam usar o 13º para presente de Natal e 24% com as comemorações. A Edilene é vendedora. Ela garante que tem até clientes que passam as compras no crédito já sonhando com o 13º. Eles compram no crédito, que vai ter um dinheiro a mais no final do ano, e eles costumam comprar mais, mas está bem mais parado. Esse dinheiro a mais no bolso do consumidor é uma boa notícia para os vendedores da região da 44 que já fazem expectativas para o faturamento. A região deve faturar só no mês de dezembro mais de um bilhão de reais em vendas, um valor muito significativo. As compras também são dinâmicas ao longo do mês. No começo é a vez dos atacadistas. E já próximo às festas, crescem as vendas de varejo. O atacado iniciou logo no mês de outubro. A gente vem intensificando as vendas. As vendas vêm em uma crescente de outubro para cá. Ela intensifica muito no mês de novembro. Uma característica diferente esse ano, que ela vai estender para dezembro também. Então é bacana. A gente deve receber esse final de semana, mas o próximo final de semana, muitos compradores de todos os estados brasileiros. E depois vem o atacarejo e o varejo. José é um desses vendedores que se beneficia com as vendas no atacado e no varejo. Ele já aproveita o aumento do movimento, mas a expectativa é de mais vendas. Deu umas duas semanas para cá começou a melhorar um pouco. Começou o movimento, começou mais um pouco o movimento. Começou. Está melhorando um pouco. Pouco a pouco está melhorando. Tchau. 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 Tchau.